Irasseba, meu grande amor por mim Chorei, eu chorei de dor por quê? Irasseba, meu grande amor é você Irasseba, eu sempre dizem Guardado ao travessaresta Tá sangrada com a cana Eu falava, mas você não escutava não Irasseba, você ganhou o coração E hoje você virá no céu Você vir bem pertinho de nosso Senhor De lembrança tem o seu mente Guardado seu entrado Irasseba, eu fai de seu entrado De madrugada bater o mal no portão Não era dor do meu pobre coração Voli, sei que eu chorei Sentindo a mesma dor Faz mais de uma semana que eu não vejo meu amor Faz mais de uma semana que eu não vejo meu amor Faz mais de uma semana que eu não vejo meu amor Faz mais de uma semana que eu não vejo meu amor Faz mais de uma semana que eu não vejo Segura aí do samba, vamos salvo jovem De tanto leva Vou trazer Kosnes da frente a grudставista Faz mais de uma semana que eu não vejo meu amor Tá claro, vai conhecer muito antes Faz mais de uma hora que eu não vejo meu amor Um referético de보 görünamo Faz mais de uma semana que eu não vejo meu amor É achatado que eu não vejo seu reincarnate Não vejo meu amor De tirar uma bopi Não vejo seu aunt Mata mais do que bala de carabina Embora você é menina E faz cheira de baiano Seu olhar Mata mais que atropela Mata mais do que bala de revólver Que tanto leva Fechada no seu olhar Meu peito até parece sabe o que Trava E tira o álvaro Não sei mais Onde furar Seu olhar Mata mais do que bala de carabina Nem veneno e freguina Que nem fecheira de baiano Seu olhar Mata mais do que bala de carabina Mata mais Que bala de revólver Quem parte leva a saudade de alguém Fica chorando de dor Por isso eu não quero lembrar De alguém que foi Meu grande amor Quem parte leva a saudade de alguém Fica chorando de dor Se ela sou virada Diga o nome dela Por isso eu não quero lembrar Quem valeu de ful würde Complê com o cantor dano rapaz Meu grande amor Ai 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 Tá chegando a hora, o dia já vem, caiando, meu bem, eu tenho que ir embora Ai, 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 tá chegando a hora, o dia já vem, caiando, meu bem Eu tenho que ir embora